Sabe que eu nem me lembrava mais como você era? Esquecido? Então você não lembra do seu oitavo aniversário? Foi seu presente mais especial. Você ainda lembra? Como poderia esquecer se naquele baú não havia mais nada a fazer? Foi frio, escuro e totalmente abandonado. Mas também? Depois de tudo que você aprontou? Aprontei? Por anos revirou meus olhinhos pra assustar o seu irmão. Como um monstrinho de guarda-roupa. Ai, amiguinha, você tá me assustando. Não entendo. Por que fala isso agora? Após alguns anos me usando, ainda espera que eu seja sua amiga? Tchau, tchau. It's close to midnight, something is lurking in the dark Under the moonlight, you see a sign that almost touched your heart You try to scream, but I'll take this song before you make it You start to freeze, there's horror, look, you're right between the eyes You're paralyzed, cause this is thrilling, thrilling life And no one's gonna say, nobody's so wrong to try You know it's thrilling, thrilling life, you're fighting for your life I was blind, it's thrilling life Moonlight, it's ikkedression, it's not in my Under the moonlight, you see a sign that almost touched your heart You die to scream, but I'll take this song before you make it You start to freeze, as horror look you right between the eyes You're paralyzed Cause this is freedom, freedom and I And no one's gonna sing, no name is about to start You know it's freedom, freedom and I You're fighting for your life inside of a killer, killer tonight Like creatures falling, they're desperate to walk in their master's way There's no escape in the jaws of the enemy's side This is the end of your life Cause this is freedom, freedom and I And no one's gonna sing, no name is about to start You know it's freedom, freedom and I You're fighting for your life inside of a killer, freedom and I You're fighting for your life inside of a killer, freedom and I